Olha, o governador Geraldo Alckmin participa hoje da primeira reunião do Comitê da Crise da Água, aquele comitê que foi criado este mês a pedido dos prefeitos da Grande São Paulo. O grupo discute medidas para enfrentar a grave seca. Depois do encontro, eles devem dar uma entrevista coletiva para falar das providências que devem ser tomadas pelos municípios. E ainda para enfrentar a crise, o governo se comprometeu a agilizar as autorizações para os supermercados construírem poços artesianos. O acordo foi fechado em reunião com a Associação Paulista esta semana. Os lojistas também terão uma linha de crédito com juros mais baixos para furar os poços, criar cisternas e para comprar equipamentos para gerar energia.